Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV e mais um podcast, eu sou a Carol Sackler e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês e é um prazer estar aqui e compartilhar esses breves momentos com vocês, onde nós podemos falar um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra de Deus, nas coisas do Senhor e hoje aqui nós vamos falar novamente sobre os salmos, hoje em específico o salmo 126 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi e lógico para falar do salmo 126 eu estou aqui recebendo os meus pastores com grande alegria, com muito prazer, com muita honra pastor Sebastião Corrêa, bem-vindo ao ADEC, pastor, novamente, bem-vindo não que o senhor já é de casa Obrigado, muito prazer, prazer a todo nosso de estar aqui presente E o pastor Carlos, pastor Carlos, o senhor também já vai ficar de casa É mesmo? É, mas bem-vindo Fico feliz, muito prazer, fico um pouco assim, tímido, mas estou feliz Estou feliz, é muito bom falar das coisas do senhor, né? É, é maravilhoso Pastor Sebastião, o senhor escolheu o salmo 126 É, porque, Carol, esse salmo, ele tem falado muito comigo Esses últimos dias Tem falado comigo ultimamente, né? Muito, 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 porque, né? Nós vemos, né? O povo de Israel estava no cativeiro, na Babilônia Ficaram lá por muitos anos, período, né? De 70 anos Mas eles sabiam, né? Que após esses 70 anos Eles haveriam de retornar a Israel novamente, né? Por causa do profeta Israel, o profeta Jeremias, né? Jeremias Ele prediz, né? Bem antes, né? Que eles iriam ir pra lá, né? Por causa do pecado Mas depois eles retornariam E isso aconteceu Como o profeta escreveu E, pastor Carlos Aí as pessoas podem perguntar assim Mas um salmo que está falando do retorno do cativeiro babilônico Escrito pelo rei Davi Mas, né? O exílio foi bem depois do rei Davi Mostra o que? Aí que mostra que ele é inspirado Que ele é profético Ele é profético Mostra que Davi, mesmo não estando lá agrupado No meio dos livros proféticos Mesmo não tendo levado o nome de profeta Mas você vê que o Espírito Santo estava usando ele Ele nem sabia Não Mas ele escreveu No final de contas, era o Reino Unido ainda Era o Reino Unido Davi fazia parte do Reino Unido ainda Não tinha sido dividido Pra ver como é que a Bíblia é maravilhosa, né? É algo de Deus, realmente Pastor Sebastião A gente vai fazer uma análise É um salmo pequeno São seis versículos, né? Seis versículos Vamos fazer uma análise mais profunda Do versículo quatro Claro Mas eu vou ler um versículo aqui O senhor lê um Pastor Carlos lê um Porque é pequeno, acho que vale A gente pode ler Fala assim Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho Versículo um Pastor Sebastião Versículo dois Versículo dois está escrito assim Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cântico Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto Os que semeiam em lágrimas Seguirão com alegria E aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo os seus molhos É um contexto de alegria, né Pastor? De esperança Mas também de súplica É súplica, né? Porque o povo ali estava esperando uma restauração Uma restauração E eles acreditavam nessa restauração E aguardavam com muita esperança Olha, isso nem tinha acontecido ainda, né Pastor Carlos? Olha como é que esse Salmo foi tão inspirado, tão profético Essas maravilhas só para quem lê a Bíblia Que consegue vivenciar isso, né? Experimentar isso Ele celebra, parece, Pastor A libertação do cativeiro babilônico Que ia demorar não sei quantos anos Mais ou menos ainda para acontecer Daqui para lá é um pouco complexo dizer Porque depois dele ainda veio Salomão Com um certo período Aí depois Salomão veio aproximadamente 21 Veio Roboão Depois aproximadamente os 21 reis Né? Então E é muito tempo É muito tempo Não é pequeno Talvez quase mil anos Não, menos Menos, menos Bem menos Bem menos, mas dá uns 500 anos aí, né? É, vamos colocar aí uns 400 anos Uns 400 anos 300 e poucos anos deve dar Então, nesse Salmo Eles esperam uma restauração Mas parece que essa restauração ainda não está completa, Pastor Ainda não está completa, né? Que eles falaram, né? No versículo 4, né? Ele dizia assim, né? Restaura, Senhor A nossa sorte Então ele estava Né? Restaura, Senhor A nossa sorte E essa sorte E essa sorte Hoje, Pastor Carlos Se eu fosse perguntar O que seria essa sorte? É uma renovação? Olha, se a gente pegar o versículo primeiro Até o versículo 3 Ele narra O retorno deles Sim Mas quando a gente Parte pro versículo 4 Passa a uma oração De implorar O Senhor Que esse retorno Seja algo mais Profundo Mais Abundante Então quando nós lemos Quando o Senhor trouxe Disciam os cativos Aí ele vai falando Descrevendo aí Do versículo primeiro ao verso 4 A alegria daqueles que vieram Aí quando lemos o versículo 4 Então ele começa a dizer Sobre essa restauração Por quê? Porque na verdade O número de pessoas Que havia regressado Era muito pequeno Para a tamanha obra Que precisava ser feita A restauração Que precisava acontecer Em Jerusalém Para um pequenino Número de judeus Que voltaram A maior parte Optaram em ficar Em ficar Já estavam bem estabelecidos Então eles precisaram Clamar o Senhor Senhor Faz com que esse deserto Que está aqui Comece a mudar um pouco Aí ele faz uma comparação Pastor Aí que nós chegamos no ponto Nos enche Como o leito dos ribeiros No deserto Ou de Neguebe Então vamos falar De Neguebe O que é Neguebe O que é dizer Esse versículo Neguebe Era uma área desértica Deserto Significa seco Uma área Uma área seca Uma área Problema de sem vida Sem vida Mas acontecia Ali no Neguebe Aquele segredo Que nós já falamos aqui Numa outra vez Porque no Neguebe É uma parte plana De deserto E chove muito pouco Mas como o Neguebe É cercado Por uma Uma cadeia de montanhas Aí chove Nas montanhas E as águas Descem das montanhas E atinge O Neguebe Eles falam A corrente do sul Então As águas descem E quando as águas Descem Enchendo todo o leito E as pessoas Faziam Grandes Valas Para que Grande vala Para que as águas Pudessem ficar Durante todo o ano Até no próximo Na próxima chuva E eles aproveitavam Bem Aquelas águas Que desciam E ficava Muitas águas Armazenadas E a água Quando descia Também Ela descia Levando Riquezas A umidade Para a terra E E logo em seguida Quando descia Também Ela descia Com todo aquele Esterco Dos animais E adubava Toda aquela Aquela parte Plana Transformando ali Um verdadeiro tapete E depois Aquilo floria Todinho E depois De a certo Tempo Era tudo Florido Isso acontece Hoje Em Negeb Trazia vida Então Trazia vida Com a água É bom lembrar Que não caia ali Não caia Não caia ali Em outro lugar Recebia água E escorria Para lá E ali Essa água Trazia vida Trazia vida Por isso Ele fala Dessa restauração De acordo De acordo com o que aconteceu No Negeb Trazer Trazer Novamente Vida Trazer Vida Novamente Para Jerusalém Aquela região Árida Aquela região Árida Mas estava Totalmente Destruída Depois do Cotiveiro Até hoje Até não se sabe Muito bem Como Alguns habitantes Residiam ali Não eram muitos Os numerosos Mas houve uma época Em que pessoas Conseguiam Acostumar Com aquele Ambiente Árida Do seco Conseguia conviver Ali E mesmo sabendo Que era beneficiado Apenas por Chuvas Esporádicas Esporádicas Por isso que Fazia Muitas vezes Tinha que fazer Poços assim Para poder receber A água Para ver se Armazenava Por um período Porque Em uma época Meio que Difícil de determinar Residia pessoas Ali Acostumado Com aquela seca E o mais interessante Porque A gente sabe Que o primeiro Retorno Pós exílio Depois de 70 anos Foi liderado Por Jorobabel Retornou Mais ou menos Uns 50 mil Judeus Na época A intenção Restaurar Jerusalém Restaurar O Templo Eles Começaram a restaurar Jerusalém E deixaram o Templo Parado Como No salmo 126 Como que Deus Já estava Avisando Que Ia ser pouco O retorno E que Realmente Essa Restauração Ia ser Difícil Tanto Mais ou menos Que a Restauração Do templo Ainda ficou Depois disso Mais uns 60 anos Parada Até que Se levantou Zacarias E ageu Zacarias E ageu E ageu E olha O senhor Já estava Visando Isso No salmo Através Desse salmo Esperado Escrito Por Davi Você vai ler Que Eles oram A Deus Eles Clamam Ao senhor Para fazer Exatamente Como As correntes Do negueb Aí quando vai falar Sobre as correntes Do negueb Vai exemplificar Exatamente O retorno Se você for analisar Vai exemplificar Exatamente O retorno Como As correntes Às vezes Eram muito fortes Já no final De chuva Da temporada De chuva Então Além dessas Valas abertas Os leitos Dos rios Eram abertos Por essas correntes E o leito Do rio Fora dessa época Ele ficava Tão petrificado Tão duro Que muitas das vezes Não sugava A água Não infiltrava Fácil naquele lugar Não havia uma absorção Ali no solo Não havia tão fácil Por isso O que ele explicou O fato de O adubo Vim das montanhas De outros lugares Para poder Porque ali mesmo Aquela terra Ali A terra Não absorvia Fácil A água Que perfeição Agora Se a gente Analisar Quando começava A chuva Lá em cima Um pequeno Fio de água Começava a correr No leito Que já era formado Em anos anteriores Aquele pequeno Fio de água Tipo assim Aquele Eu vou falar Buraco Mas aquela Depressão Que ele Isso Formava aquele Pequeno filete De água Mas aquele Pequeno filete De água Não era O suficiente Para poder Trazer um Refrigério Para aquela Terra Tão Seca Tão Árida Era Exatamente Isso que ele Estava querendo Dizer Sobre a Restauração De Jerusalém Os 50 mil Vamos colocar E era apenas Esse filete De água Estava só Começando E isso era Muito pouco Para uma terra Tão seca Tão maltratada Tão sofrida Como foi Como estava Jerusalém Então ele pediu Senhor Que as correntes Venham Tipo Como que acontece No neguebe No deserto Isso Aí a chuva Ia vindo Aquele filete De água Se transformaria Em um riacho O riacho Aumentaria Se transformaria Numa corrente Violenta E aí sim Aí O fresco E a restauração Viria Então ele disse Em outras palavras Já conjecturando Transforma esse filete De água Senhor Em uma corrente Bem forte Isso é maravilhoso Olha Pastor Sebastião Então no neguebe Era uma transformação Rápida E abundante Que ele queria Era Ela era rápida E muito abundante Tudo para retratar O retorno De Jerusalém E é tão engraçado Que o senhor falou Pastor Os nutrientes Para a terra Desceram juntos Desceram juntos Para trazer vida E uma outra coisa Também fantástica Também Que eu Pelas leituras A gente descobre É o seguinte Que algumas partes Mais baixas Pastor Carlos Assim que inundava Assim que inundava Aparecia crocodilos 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 Mas não é possível A água chegou agora E já tem crocodilos Aí nós com a pesquisa Nós fomos pesquisar isso Não Eu tenho que descobrir Onde Onde É por quê Porque das partes Mais baixas Aí o O comentarista Diz ele que Existiam Algumas Locas Onde a água Entrava E abastecia Aquelas partes Mais baixas Subterrâneas E quando as águas Iam diminuindo Os cocodilos Iam para lá Refugiavam Refugiavam Eles estavam E como Como eles alimentavam Aí Muitas perguntas Vieram Aí o comentarista Disse que Eles ficavam Perto Das entradas Daquele buraco Perto das entradas E alguns Bichos Animais Curiosos Entravam ali Para ver Se achavam alguma Presa E serviam de presa Dos crocodilos E eles não ficavam Sem alimentação Porque todos Animais Curiosos Que chegavam ali Na boca Daquele Daquela vala Daquela caverna Escura Eles eram Devorados Isso deve acontecer Até hoje Acontece até hoje Na atualidade Na atualidade Por isso que a gente Fiquei assombrado Assim que as águas Preenchiam Apareciam também Os crocodilos E eles não desciam Com as águas Eles não desciam Apareciam E eles vinham Lá das locas Subterrâneos Passou hoje Nós vamos Para um breve intervalo E depois eu quero Também Que nós estamos Falando da restauração Da terra Da restauração De Jerusalém Da terra Da nação E se isso implica Também na restauração Espiritual Nós vamos para um breve Intervalo Daqui a pouco Nós estamos de volta Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD De uma história de vida Voltamos Nós estamos aqui No nosso podcast Conversando com Com o pastor Sebastião Com o pastor Carlos Sobre o salmo 126 Um salmo, né Escrito pelo rei Davi Um salmo inspirado Um salmo profético Sobre o retorno Que aconteceu Alguns anos À frente Do cativeiro Da Babilônia Passou Eu encerrei O primeiro bloco A gente falou No primeiro bloco Da restauração Da terra Da nação Né E a restauração Espiritual Fazia parte Também Desse pedido Fazia Né Até anotei aqui Carol É Anotei o seguinte Que nesse cântico Do salmo De 126 Por sua vez Israel faz Lembrança Da Libertação Dos cativos A quem Deus Libertou Do domingo Babilônico Trazendo-os De volta A sua terra O período E precisava Também Restauração Espiritual É A gente vê Ela acontecendo Na situação Do retorno Um detalhe Que não pode Passar em branco Eles não foram Para o cativeiro Com os próprios pés Por vontade própria Não Eles foram levados Né Os três levados E lá eles ficaram 70 anos Agora Para eles retornarem Para Jerusalém Eles precisavam Querer Tinha que ter Vontade própria Eles precisavam Obedecer A voz Do Senhor E falar Vocês estão livres Volta Vai lá Construa o templo Tenha liberdade Agora em adorar Essa restauração Espiritual Ela não ocorreu Tão rápido Quanto parece Ela não ocorreu Demorou Demorou Ela Ela vem Aos poucos Acontecendo Se a gente for analisar A primeira turma Que foi Que gerou um problema E eles ficaram Mais ou menos Aí 60 anos Parado Né Sem Com Vamos falar assim Entre a primeira leve E a segunda leva Eles começaram A preocupar Com deixar o tempo Construir as suas próprias casas Você vê que essa restauração Ela não veio assim A passos largos Veio a passo de tartaruga Gradativamente Veio bem lento Você vê que somente 50 mil Chegou perto da multidão Que estava lá na Babilônia Eles estavam se preocupando Com o comodismo Com a tranquilidade deles Entendeu? Precisou do Senhor Provocar Um amã na vida Para ver se despertassem eles Começou Precisou do Senhor Provocar uma situação Para poder induzi-los A falar Não, volta A terra de vocês é lá Você entendeu? E vai construir Porque sem o templo Praticamente não havia adoração Como? 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 E outra coisa também Que está registrado Não é que nem os cânticos Eles podiam usá-los Em terra estranha Eles não cantavam Só tinham os cânticos Em mente Você vê, né? Que em um dos salmos As pessoas lá pediam Oh, cante os vossos cânticos De Jerusalém Eles diziam Não, nós não podemos cantar E seria Seria isso Uma coisa muito ruim Para nós Cantar Os nossos cânticos Em terras estranhas Então eles não cantavam E estavam aguardando tudo Para usar no retorno E chegou no retorno O mais importante Eles não fizeram Que era a restauração do templo Não fizeram O templo, pastor Significava a presença de Deus Com eles A presença de Deus ali No Antigo Testamento Estava no templo Eles optaram Em construir a própria vida Primeiro Pensaram em si primeiro Só que é importante Que se diga Irmã Carol Que uma restauração espiritual Toda Toda restauração espiritual Toda a ideia De uma vida espiritual Exige um preço A ser pago Não é nada de graça Entendeu? Lá, por exemplo Em Jerusalém Pensar primeiro No Senhor E ir deixando as coisas Dele para o Senhor No tempo certo Outro ponto As pessoas que ficaram Lá na Babilônia Precisavam pagar o preço De abandonar Todo aquele comércio Todo o comodismo E vir sofrer Para uma reconstrução 1K Começar do 0K Em Jerusalém Olha o preço Que eles precisavam Pragar Para poder viver Uma vida Vamos falar assim Uma De espiritualidade Renovada Uma vida espiritual Renovada Como que o Senhor Sabia que ia ser difícil Essa renovação Completa Não ia ser fácil Abundante Mas a ideia A ideia A gente não pode nem Acusar muitos judeus Que ficaram na Babilônia Por saber que tinha Um preço tão alto A pagar Para uma vida espiritual Em Jerusalém Porque a gente vive Isso nos dias de hoje É, passou A gente vive nos dias de hoje As pessoas muitas das vezes Preferem mais o comodismo A tranquilidade Porque sabem que Para poder viver Uma vida espiritual Exige um preço a ser pago Renúncias Existem renúncias Então a figura Não está muito longe de nós Não está mesmo não Não está muito longe Tudo tem uma aplicação É uma aplicação muito Muito visível Para nós Por isso que a pergunta E a restauração espiritual Veio Mas veio Passos bem lentos Bem lentos Mas chegou Vai chegando aos poucos Vai chegando Eu lembro também que Os profetas Sendo ousados Para dizer Gente vamos acordar Está escrito Já está chegando a hora Vamos embora Vamos Vamos O profeta Ele não ficava calado Sempre gritando Para despertar Aquilo em alguém Para que eles Sentissem aquilo E corrissem a necessidade Para haver uma renúncia E eles deixarem E partir para aquele outro lado A volta à sua terra natal E quando a gente fala E quando a gente fala Do exílio De 70 anos Pastor Sebastião Então eu posso dizer Que a grande maioria Desses que estavam Até retornando Nasceu na Babilônia Judeus Nasceram na Babilônia Sim né Pastor Poucos Que viveram Em Jerusalém E foram para o exílio Retornaram Até por causa Da idade Ali não dava Então acabou também Que muitos Estavam adaptados A Babilônia A vida na Babilônia Ao conforto Porque às vezes A nossa vida A tranquilidade O conforto Nos deixa Muito tranquilos Apáticos Às vezes E a gente não preocupa Tanto com a nossa vida espiritual E é importante notar Que Que eles faziam A tradição Era aplicada Apesar De De eles não terem nascido Em Israel Terem nascido No No exílio Eles eram Todo dia ensinados Sim A própria palavra Eu lembro Lá em Deuteronômio Ensinava para eles Para que eles Ensinassem a palavra Andando pelo caminho Deitando Levantando E sempre Eles faziam Alguma coisa Para que os filhos Fizessem perguntas O que que é isso Papai O que que é isso Mamãe Não aconteceu Quando nós estávamos Assim O Senhor nos deu Um grande livramento Então As crianças Cresciam Aprendendo Toda aquela Tradução Judaica Aprendendo A tradução Mas na hora De sair dali Foi difícil Foi difícil Foi difícil Estavam acomodados Também Com a vida Na Babilônia É muitas vezes A parte material Ela fala mais alto Então a adaptação Muitas vezes Seguravam Aquelas pessoas Ali Na Babilônia Muitos ali Eu posso falar Que já estavam Bem de situação Financeira Porque Deus Sempre onde eles foram Deus sempre Sempre prosperaram É promessa Prosperidade financeira É promessa Para a nação de Israel E eles É uma das coisas Que fazem Eles serem muito Perseguidos E odiados Até hoje Não sei se eu estou Falando bobagem Passou Nós vemos Semana que muitos Ficaram Era o nascimento De Jesus Jesus ele avisou Deus avisou Os magos Que estavam pertinho Ali do nascimento De Jesus Ali nos arredores De Belém E também avisou Também os magos Avisou os pastores Que estavam Nos arredores De Belém E os magos Também Que estavam Na Babilônia Receberam Avisos Do nascimento De Jesus Quem eram Os magos Os magos Eram pessoas Descendentes De judeus Que não retornaram E que viviam lá Que eram cientistas Estudaram Cresceram Estavam lá Mas eles tinham A tradição Dentro E quando eles receberam Eles entenderam Eles disseram Pelos nossos oráconos Pela nossa escritura É ele Aquele que nós Tanto esperando O salvador Do mundo Quando passou O pastor falou Magos Falou até cientistas São mágicos Não São cientistas São astrônomos Estudiosos Não astrônomos Não astrônomos Usa a palavra Magos Mas Davi Foi inspirado Pelo espírito De Deus A escrever Esse salmo Praticamente Muito profético Falando Dessa restauração Tanto Estrutural Quanto Espiritual E o senhor Tocou Em um ponto Muito importante O senhor Falou Só Quero que o senhor Contextualize Para o pessoal De casa Entender Talvez Precisou De um Aman Da vida Para que Aquele restante Que ficou ali Um grupo Mais ou menos De quase um milhão De judeus Ali na Babilônia Agora Era o Império Persa Acordarem O que que Aman fez Quem era Aman Por que que Nós já estamos Introduzindo ele Nesse contexto Passou O período Entre a primeira leva Que ocorreu com Zorobabel Até a segunda leva Que ocorreu com Esdras Demorou mais ou menos Aí um período De 60 anos Os judeus Que ficaram Que não quiseram Ir com Zorobabel Passou um aperto Nesse período Porque um homem Chamado Aman Oficial Do rei Açoeiro Ele Descobriu Que tinha Um meio ali Dentro do palácio Um judeu Judeu E ele odiava Os judeus Como descendente De Agag Rei dos Amarequitas Então Quis vingar A morte De um dos seus descendentes E não achou por bem Apenas matar Mardoque Eu queria Matar todos os judeus Assim como Na época O Senhor Ordenou Através da boca De Samuel Que matasse Todos Homens Mulheres Crianças Animais Então ele quis Fazer a mesma coisa Então esse Aman Ele acaba Se levantando Contra o povo Judeu Lá no Cativeiro E eles passaram Por um aperto Muito grande Se não fosse A intervenção De Deus Para trazer Livramento Lembrando que Essa morte Não estava Apenas Dentro do Abrangendo apenas Aquela região Ali onde eles Se encontravam Todos os domínios Persas Inclusive Jerusalém Inclusive Jerusalém Inclusive Jerusalém Ia ser um genocídio Seria um genocídio Total Pastor E como é que A Bíblia é tão linda Tudo vai se conectando E Pastor Sebastião E quando a gente fala Que Deus tinha ordenado A morte dos Amalequitas É porque os Amalequitas Eram cruéis E eles foram o primeiro Povo que atacou Israel Assim que Israel Saiu do Egito Matou muitas mulheres Aí depois Aconteceu Que esse Aman Era descendente Desse povo Do rei Agag E devido a uma coisa Pequena Que ele poderia ter resolvido Só com o Mardoqueu Ele descontou Foi a desculpa Para ele Querer fazer o genocídio De toda uma nação E atrás disso também Ele queria também Enriquecer com aquilo Ele queria enriquecer Você vê que ele Ele Ofereceu Um valor muito grande Nem prata Nem para os cofres do rei Mas é que ele Estava de olho Nos despojos Tudo Porque sempre Quando a gente Havia batalha Quando Quando se matava Quando se rendia Quando se ganhava De um povo Toda a riqueza dele Era confiscada E era muita coisa Que eles tinham Então ele estava De olho No confisco Estava de olho De olho Nas riquezas Do povo judeu Porque o povo judeu Em todas as épocas Era um povo assim Que eles tinham Muitos valores Eles prosperavam Prosperavam Então ele estava De olho também Nisso Os judeus O povo judeu Sempre passou Passa até hoje Passou Carlos Por essas situações Vai passar por um longo Período Até que os pés Do Senhor Desçam até o Monte Das Oliveiras E resolvam A situação Até que aconteça isso Vai passar ainda Por um longo Se a gente traçar Uma linha Na história E vir A gente vai ver Muitas situações Mas Deus sempre Traz Livramento Nós fomos ver Os noticiários Hoje Carol Aí nós vamos ver Nações querendo Eliminar Totalmente Israel Hoje Agora Então mas Deus Sempre protegido Está sem ali Protegendo Como ele diz Em Isaías 59 19 E vindo o inimigo Como a corrente De muitas águas O Espírito do Senhor Alvorará Contra ele A sua bandeira Dizendo Aqui você não toca Aqui já tem dono Eu sou o dono Dessa nação Eu sou o dono É E o Senhor fala Israel Aquele que te amaldiçoar Eu amaldiçoarei E aquele que te abençoar Eu Abençoarei E a gente pode ver Ao longo da história Todas as nações Que atacaram Israel Elas Elas não existem mais A Grécia só está de pé Porque por algum motivo Alexandre o Grande Poupou Jerusalém Ele não atacou Eu creio nisso Entendeu? Os inimigos Sempre caem por terra E eles falam Roma Mas Roma está de pé Não, não está não Aquela Roma não existe mais Sempre que foi hostil Israel Realmente Acabou É promessa Uma coisa que me chama Muita atenção Nesse versículo Tema Que o pastor Sebastião Escolheu Quando ele fala Novamente ali Sobre A corrente Do Negueb Uma coisa que me chama A atenção É que a oração Ali Voltando Novamente Ao contexto Da história A oração ali É para que Os Que estão cativos Retorne Ajude Os que voltaram Os que já estavam Lá na batalha Lutando Para a restauração Da cidade Do templo Então que Os cativos Venham Agora Na colocação Que Davi coloca A colocação Que o salmista coloca É que Essa multidão Que ficou lá É como água Que vem Para trazer Refrigério Talvez Talvez só depois Desse acontecimento De Amã Que alguns Ficam Não Nós vamos Retornar Eu gosto Muito De contextualizar Às vezes Eu contextualizo Até Às vezes Até sem Muita necessidade Mas vê bem Que É apenas Um fio De água É que estava Colocando a mão No arado Para poder Trabalhar E esperando Que uma multidão Venha Para poder ajudar Eles Na batalha Da restauração Da cidade Trazendo Refrigério Para eles A lição Que eu trago Para nós Hoje Irmã Carol É que Existe Uma multidão Que pode Muito bem Seres humanos Aí a gente Está falando De água Mas A figura São seres humanos Que pode Trazer Refrigério Para aquela Pessoa Pode vir Ajudar Restaurar Refrigerar Aliviar A dor Colocar a mão Na arado Junto Virar e falar Não você está lutando Vamos lutar Junto Mas às vezes Está acomodado Só observando De noite Isso E o senhor Sempre falando Não Sempre orando Senhor Ajuda Traz restauração Na verdade Ele está pedindo Traz alguém Para me ajudar Para colocar a mão Junto conosco Fortalecimento Isso Para dividir o jugo Entendeu Então Essa é a situação Que eu vejo muito Nesse salmo Essas águas Aí do Negéb Essa figura Elas estão paradas Lá na Babilônia Elas estão paradas Lá E o senhor Falando Senhor Traz essa corrente De água Para cá Vai abrindo Isso Entendeu Traz para cá E trazendo vida Novamente Olha aí senhor É só um filete De água Que chegou Aqui ainda Precisamos demais Precisamos demais Precisamos demais Entendeu Então o ser humano Tem Nas mãos de Deus Irmã Carol O ser humano Ele tem Esse dom De ajudar Restaurar Aliviar Colocar o ombro No caso Ombrear A dor e o sofrimento Do outro O povo de Israel Eles não querem Eles não querem Que o mundo esqueça De Negéb E portanto Eles criaram Uma festa Chamada O festival Das Anêmonas Anêmonas É um tipo De flores Então Então todo ano Em fevereiro Em fevereiro Esse ano por exemplo Foi do dia De 1 A 28 de fevereiro Esse 2000 A festa Das Anêmonas E esta festa É Eu notei Que o seguinte A chuva permite Que a semente Das anêmonas Cresçam E floresçam Como resultado Como resultado Formam esteiras Ou tapetes Avermelhados E coloridos De anêmonas Lá em Negéb Fazendo uma coisa Lindíssima E gente De todo mundo Tem ido lá Em Israel Visitando Negéb Para ver Essa Essa Esse tapete Brilhante Que forma A chuva Nessa As correntes Do sul As torrentes Do Negéb Glória a Deus Pastor Pastor Carlos Pastor Sebastião Muito obrigado Deu um joinha Que vocês vão nos ajudar Muito Deus os abençoe E até a próxima edição E até a próxima edição